Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Tá a fim de acompanhar treinamentos de lutas para crianças e adolescentes? Então se inscreva agora mesmo no canal da Team Celere e não perca os treinos de Mai Tai, Kickboxing e muitas outras lições. Link na descrição. Agora você pode ter canecas personalizadas de WWE na lojinha da WWE em geral, na plataforma e aplicativo da Shopee. Na Shopee diariamente você pode adquirir cupons, onde você terá descontos nos fretes ou até mesmo nem sequer pagar pela entrega. E na compra de duas canecas você também vai poder escolher um chaveiro personalizado de brinde. O link da loja está na descrição. Bom galera, ontem no show da NXT tivemos a presença do campeão Broom Breaker, que reconquistou esse cinturão no último show do Raw ao derrotar o Duff Ziggler. Isso depois de ele ter perdido no stand de Deliver, mas mesmo assim conseguiu recuperar esse cinturão e ao que tudo indica a feude entre eles chegou ao fim. Isso porque na sequência o Gunter, conhecido como Walter, apareceu querendo já o título do Broom Breaker e eles marcaram o combate então para o fim daquela noite, para o main event daquela noite. Mas antes da gente falar sobre essa luta, durante o show rolou algumas outras coisas. Por exemplo, o irmão do Jimmy do Jey Uso, ele apareceu para desafiar o Cameron Grimes. Então meus amigos, a Bloodline pode ter mais um cinturão aí, mesmo que não oficial, já que o irmão deles ali não faz parte da Bloodline, da NXT 2.0. Mas é possível que o título norte-americano já mude de mãos semana que vem. Até porque, gente, os outros títulos já estão mudando de mãos. Como eu já falei, o título da NXT voltou para o Broom Breaker e durante o show a atração tóxica também conseguiu recuperar o título feminino do NXT. Elas tinham perdido lá na sábado no stand de Deliver e agora ali então a Didi e a Jane conseguiram pegar os títulos de volta. Ou seja, o pay-per-view foi quase que inútil, né? E olha que pode ter mais títulos mudando de mão. Como eu falei, o título norte-americano pode acontecer isso, né? E tem também o título de duplas dos homens, mas eu já vou falar sobre isso na sequência. Porque antes, no evento principal, teve lá o combate do Broom Breaker contra o Gunter. Broom Breaker venceu. Aliás, o Broom Breaker fez três boas performances recentemente. No sábado, depois na segunda-feira no Raw e agora no NXT 2.0, né? E o que aconteceu? O que chamou a atenção foi o que rolou depois do combate, né? Depois que ele derrota o Gunter e se mantém como campeã na NXT. Temos uma cena bem chocante, né? Que foi o quê? Foi o nosso querido Joe Gacy acompanhado ali do Harland. Eles que eu já venho adertando vocês há um bom tempo aí que podem ser a nova versão do Brewer White, a WWE. Podem ser os novos caras sombrios da WWE aí pro futuro, né? E aí quando eu digo que o sombrio não necessariamente é sobrenatural e sim assustador, né? Psicopata. O que eles fizeram? Primeiro apareceu ali então o Rick Steiner, né? O pai do Broom Breaker. Meio que dizendo ali que ele estava orgulhoso do seu filho. Mas dá pra ver que ele estava com uma cara de triste ali como se estivesse sendo forçado a falar aquilo. E aí o Zoom vai ali desaproximando, né? E dá pra ver que ele está amarrado, preso dentro de uma jaula. E aí então aparece o Joe Gacy ali, né? Falando, pô, você disse uma vez que família era tudo, né? Eu concordo com você. E aí aparece ali o Harland também que vem ajudando ele aí nessas psicopatias. E ele falando que vai em busca desse título do NXT agora do Broom Breaker, né? Ou seja, já começou os jogos mentais na rivalidade deles. Fazendo o sequestro do pai do Broom Breaker. Eu gostei, eu gostei. Talvez tenha sido o personagem que eu mais curti junto com o Grayson Waller desse NXT 2.0, né? E agora vai em busca do título do Broom Breaker. Uma rivalidade um pouco diferente, né? Que vai numa pegada diferente do que o Broom Breaker teve até agora. Vai numa pegada ali de um cara psicopata, de um cara que faz jogos mentais. De um cara que tem aí um grandalhão pra ali auxiliar. Não acho que vai ser o caso do Joe Gacy virar campeão do NXT 2.0. Mas deve ter uma feel de um tanto longa aí com o Broom Breaker. Vai trabalhar bem um pouco disso. Acho que pode ser um recurso pra trazer, inclusive, audiência pro show. Porque eu, sinceramente, vi muita gente que nem sequer assiste vendo esse segmento e se interessando pra ver o que vai acontecer. Com essa questão do sequestro e a sequência dos shows, né? Seguinte, gente. Um outro título que também pode mudar de mãos é o título de duplas. Porque o lutador ali da dupla do MSK, né? Foi acusado pela esposa dele, pela mulher dele ali, de ter agredido ali. Então, ela, né? Ela, recentemente aí, fez uma denúncia, né? Digamos assim, nas redes sociais. Dizendo que ele já vem maltratando ela há um bom tempo. E que aí, então, nesse fim de semana, mais ou menos, ele chegou ali embriagado na casa e agrediu ela. Até mostrou ali alguns hematomas, né? Claro que é uma denúncia. Não é um julgamento. Não significa que, de fato, ali ele fez o que ela tá acusando. Mas é algo que precisa ser avaliado, né? E se, por acaso, ele realmente aí for provado que fez essas coisas que ela tá acusando, né? O nosso querido Nash Carter. Então, aí, pode ser que o MSK perca os títulos de duplas. E aí, olha só. Tudo que aconteceu no sábado não vai ter servido de nada. Porque todo mundo vai perder perdido o título uma, duas semanas depois, né? Seria até uma situação engraçada. Mas eu espero que seja mentira. Não exatamente porque, ah, o MSK tem que seguir como campeão. mas também porque, né, assim, seria lamentável um lutador mais um dentro do Westling agredindo uma mulher, né? O que a gente tá vendo aí de casos que estão saindo desde 2020 pra cá de situações aí de abuso, situações aí de assédio, situações de agressão dentro do mundo do Westling é terrível. Então, se for mais um desses casos, olha, cara, sinceramente, é desanimador, né? E, bom, e aí também temos notícias aqui sobre o último Raw, né? O Raw conseguiu aí uma boa audiência, a maior audiência dentro de um ano, né? E aí você pensa, pô, foi uma audiência tão espetacular. Aí você vai ver a média. 2 milhões e 100 mil telespectadores foi a média aí desse Raw pós-Wrestlemania. É a melhor em um ano? É, mas ao mesmo tempo, meu Deus do céu, hein? O Raw tá tendo que comemorar uma audiência de 2 milhões e 100, cara. Isso aí o SmackDown faz tranquilamente normal. E o Raw tá numa fase tão ruim que tem que comemorar esse feito, sabe? Eu sou da época que o Raw batia 2 milhões e 700, 600, 500. Quando dava 2 milhões e 300 já era ruim. Hoje em dia passou de 2 milhões e é Copa do Mundo, né? Enfim, é lamentável que o Raw tenha chegado nessa situação. Um Raw pós-Wrestlemania ainda por cima, né? Que geralmente é super hype. Mas é isso, né? E aí também teve lá uma polêmica do Edge do Demian Priest começando nessa stablezinha. Que aí o cara lá da Oelite falou que é uma cópia da House of Black que tem na Oelite. Aí os caras falaram que não, que lembra mais o Ministério das Trevas Undertaker. Enfim, várias outras stablezinhas já aconteceram que era nessa pegada mais sombria. Aí quem copiou quem? Quem fez as coisas de quem? Enfim, aí depois o cara falou que era pegadinha. Que ele só tava brincando pra causar treta, não sei o quê. E aquele debate acirrado. Ah, cara, na boa. Ô coisa chata que é isso, hein? Meu Deus do céu. Ah, é copiando. Ah, é zoeira. Ah, tô lacrando. Pô, pior que os caras se matam ainda por causa disso, né? É mais fácil só não comentar sobre, né? Eu mesmo só tô comentando aqui porque rendeu uma polêmicazinha. Mas, né? Eu também acho que deveria parar. É verdade. A partir de hoje eu não comento mais. Toda tretinha de Oelite vs WWE eu vou ignorar. A não ser que seja alguma coisa muito pesada. Eu vou começar a ignorar pra fazer a minha parte, sabe? Porque eu acho que isso aí é um desserviço. O pessoal fala que é bom porque movimenta. Ah, mas movimenta pra ficar um ambiente chato. Um ambiente de tretinha, besta, infantil. Aí eu não acho que é uma movimentação. Eu não sou daquela turma que fala Ai, toda mídia é boa. Toda fama é boa. Toda propaganda é boa. Não existe propaganda ruim. Existe sim. Existe sim. E é isso.